Sempre agradecendo a nossa mãe Maria, afinal de contas, na quarta-feira foi um dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a gente tem que sempre agradecer e pedir a ela que tenha sido a Deus junto com a gente lá, tá certo? Mas é claro também a participação do ouvinte, você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 3818 1798. O Cicobi Crédito Copa está entre as cooperativas de crédito que se destacam no Brasil, é sinônimo de solidez e economia aos seus mais de 14 mil cooperados e está estrategicamente situado nas principais regiões de Minas. Todo esse potencial das regiões onde atua é motivação para o Cicobi Crédito Copa alcançar cada vez mais resultados para seus cooperados. Seu modelo de gestão tem reconhecimento nacional com ações que garantem premiações em diversos concursos, elevando a competitividade do seu modelo de negócio. Cicobi Crédito Copa pensando hoje no cooperativismo de amanhã. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados, deixa eu cumprimentar a Lara Cristina. Bom dia, Lara, tudo bem? Bom dia, Jota, estamos bem, e você? Beleza, manda um bom dia também para o Almir, né? É, o papai deve estar acompanhando lá o programa, né? Com certeza. Muito bem. Deixa eu cumprimentar também o Paulo Ferreira. Paulo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Jota, bom dia, Edmar. Bom dia, ele está de camisa da seleção brasileira, né? É, brasileira. Ô, Edmar Santo, vamos começar. Você que já teve a oportunidade de entrevistá-los aqui no Sistema Clube. E, claro, o assunto principal é saúde, incorporação ou não dos profissionais. E aí, como é que está essa situação? Faz uma pré-explicação aí para o ouvinte. Pois é, há um entendimento aí de que o saúde no regional seria a melhor opção, né? Para o Paço Unidos e toda a nossa região. Tanto é que foi implantado aí recentemente, mas desde que foi anunciado que o SAMU iria se tornar SAMU regional, surgiu a preocupação, né, Lara, de como ficaria a situação dos servidores do município que atuavam no SAMU municipal. E desde então, já teve conversas e nada, infelizmente, foi resolvido para dar um direcionamento. Como é que ficaria a situação, principalmente, desses mais de 50 servidores que atuavam no SAMU municipal aqui no Patos Minas. E depois houve a implantação aqui na cidade, começou por Patos Minas. Se não me engano, semana que vem já começa nos municípios aí também da nossa região, na região noroeste de Minas Gerais. Se não me engano, é dia 17. Já deu uma entrevista para esse dia 17. Terça-feira. É, na semana que vem. E aí, todo esse impasse. Há um entendimento por parte dos servidores municipais, né, que atuavam no SAMU, de que eles poderiam continuar prestando esse serviço. Afinal de contas, o SAMU municipal já tem, se eu não me engano, 14 ou 15 anos de implantação, né? 18 anos. 18 anos, é. 18 anos, é. É, 17 a segunda. Ah, é a riqueza. E aí, não se levou em conta toda a experiência, né, de anos adquiridos, a expertise adquirida ao longo dos anos aí, para que os servidores que atuavam no SAMU municipal pudessem ser incorporados ao SAMU regional. Houve um processo seletivo, mas é aquela questão. Funcionários da prefeitura deixariam a prefeitura para ingressar no município, no regional, e aí acabou que praticamente só dois aqui acabaram indo, né, para o SAMU regional. É, porque o servidor concursado, ele tem estabilidade, ele não vai perder o seu emprego, né, tem estabilidade. Você vai migrar para um setor que você não tem estabilidade. Eu acho que esse é o ponto, né, Lara? Isso, na verdade, a gente até gosta de esclarecer isso, porque, na verdade, quando se fala em regionalização, às vezes a maioria da população fica um pouco perdida, porque é muita informação. Mas, realmente, quando se trata de Ministério da Saúde, de algumas regulamentações para incrementar o trabalho dentro do município e regiões adjacentes, realmente precisa não da substituição, mas talvez de uma ampliação do SAMU, né? É uma das exigências que se tem por parte do Ministério da Saúde. Na verdade, essa história de regionalização existe há vários anos, né? Ela sempre, na verdade, já faz uns bons anos que a gente escuta, mas nunca conseguiu ir para a frente, né? Dessa vez, como as coisas começaram a caminhar, e a gente viu que realmente sugeria isso, né, que a regionalização estava batendo na porta, foi feita algumas reuniões, né, foi por parte dos servidores, houve procura, né, para a Prefeitura, para tentar incorporar aí visando o quê? Quando você tem um serviço já existente no município, ao meu ver, né, quando você já tem um serviço e ele existe e ele é feito de forma eficaz, mas é claro que todo e qualquer trabalho na área da saúde, ele tem os seus contrapontos, né? Ele tem, às vezes, algumas intercorrências, às vezes não consegue atender a demanda da cidade, porque nós estamos falando de uma cidade onde nós temos uma demanda imensa, imensa, né? Patos de Minas hoje exige uma responsabilidade muito grande, a critério de urgência e emergência, visando a demanda da nossa população. E aí, o que a gente pensou, né, o que talvez seria o mais sensato, né, sem querer tirar méritos das decisões? Você iria incorporar esses servidores, por N motivos. O primeiro, o serviço iria manter e você, e não iria substituir o serviço, ele iria acrescentar. Então, eu acho que tudo que é de acréscimo para a população, principalmente, é benéfico, principalmente se tratando da rede de urgência e emergência. Porque a ideia, quando se fala SAMU regional, a ideia era de melhorar o atendimento, de você ampliar o atendimento, né? Porque o atendimento estava restrito a patos, não é verdade? As cidades vizinhas estavam desassistidas. Então, a princípio, o que se imaginava era isso. Então, o que a gente imagina? Eu concordo claramente com você. Teria que ampliar o número de profissionais e não retirar aqueles profissionais que já estavam no setor. Uma das grandes dúvidas que o pessoal tem é o seguinte, Ah, mas vocês também começaram do zero quando começaram. Nós não podemos confundir as coisas. Há uma diferença em você começar algo do zero e você tirar algo de quase 18 anos de funcionamento, de bom funcionamento, de bom atendimento e substituir do dia para a noite. Isso aí causa um grande perigo. A exemplo, eu tenho a cidade de Paracatu, de Unaí, que vão começar agora do zero. Esses profissionais vão pegar a experiência, vão trabalhar. Estão começando do zero. Agora, em Patos de Minas, já existiu SAMU. Você pegar profissionais capacitados do dia para a noite, e me colocar, igual colocaram para entregar a coleta de exame agora, fazer essas coisas, me tirar da rua. Com quase 14 anos de experiência, não só no SAMU de Patos, mas nem eu do SAMU. Me capacitei com enfermagem e tudo. Do dia para a noite, isso aí é um prejuízo não para mim, porque eu continuei recebendo. É um prejuízo para mim, porque é psicológico. Para a população. Para a população de Patos de Minas. Isso não foi pensado, infelizmente, na população. É, tem um lado profissional seu também, que você falou em quantos anos? Eu, de SAMU, geral tem 14 anos. Eu participei, inclusive, do primeiro consórcio do Brasil. E uma das coisas peculiares do consórcio é o seguinte, devido ao salário ser muito baixo, há uma rotatividade de servidores. Há uma rotatividade muito alta de servidores. Então, toda hora o servidor vai ali e trabalha um mês e não quer sair, porque é muito baixo o salário do pessoal. Inclusive, até deviam melhorar por esse pessoal que está entrando, porque são verdadeiros guerreiros também, que estão entrando agora. Mas, é isso, é complicado. E tem, infelizmente, nossos colegas estão doentes. Nossos colegas estão doentes mesmo. Eu falo pelo pessoal do SAMU, que eu tenho convivências. Não foi pensado o psicológico nosso, como servidores. Eu até mencionei, esses dias atrás, um colega que eu fiquei até duas horas da madrugada conversando com ele, até mesmo pensando em bobeira. E tem colegas doentes. Esses dias eu cheguei para trabalhar no setor que me obrigaram a ir agora. E cheguei lá, o colega estava assim, Paulo, às vezes eu não falo muito, mas eu estou mal, não estou aguentando. Eu vou pedir afastamento. Ou seja, como professor, eu já trabalhei também na área da saúde, a gente pega um paixão para o negócio. Não é só, é igual o professor também, que tem paixão pela profissão, não é pelo dinheiro. E na saúde você pega aquele amor pela profissão, e de repente você, aquele ali cai por terra. É uma vida que você está ali engarrado, e simplesmente eles querem apagar isso. O que eu estou entendendo é apagar, não, vocês não servem mais. Isso, do dia para a noite chegou para cima, vocês não servem mais. E outra coisa, tem acessorais, vão continuar salvando vidas em outros setores da prefeitura. Espera aí, eu sou condutor socorrência do SAMU, eu fiz enfermagem, eu fiz enfermagem para poder, mesmo não ser na minha atribuição. Para melhorar a sua maneira de atender. Para eu chegar lá e poder oferecer o melhor. Hoje me tiraram lá, me colocaram no local, com uma falsa ideia que ninguém está falando aí. Ah, nós demos a oportunidade do pessoal escolher. Infelizmente não foi assim, algumas categorias escolheram. Mas nós não, nós não escolhemos onde ficar. Ah, você tem isso aqui, se você quiser, tá bom. Se não quiser, exonera. Então, é muito difícil isso aí. E, assim, quem vai sofrer mesmo, igual fala a população. É muito triste eu ver colega capacitado, igual chegou para mim ontem, e falou, Paulo, sabe o que eu estou fazendo? Eu fiz um exame de DSC. Eu fui para um lugar lá, que no dia todo eu fiz um exame. Um camarada que trabalha salvando vidas, que já salvou inúmeras vidas aqui em Patos de Minas, ser realocado dessa forma e colocado no lugar, e vem falar que ele vai salvar vidas desse jeito. Ou seja, os profissionais estão sendo desprezados. O que eu entendi, né? E no seu caso? No meu caso, eu estava no SAMU, em cargo de confiança, né? Que é a casa de coordenação. Você é enfermeira. E estava como responsável técnica, né? E foi uma das coisas que a gente tentou bastante, foi tentar. Porque, assim, Jota, eu entendo que o profissional de saúde, a gente saiu aí de uma pandemia, vocês acompanharam, vocês viram o tanto que foi desgastante. O que mais sofreu. Na verdade, a gente nem recuperou esse trauma aí, está tudo muito recente, né? Eu falo que a gente ficou pela raça mesmo, pelo amor à profissão. Então, a gente entende que devido a tudo isso que nós vivenciamos e ainda estamos passando, que o profissional, não só da área da saúde, mas que deveriam ser tratados com um pouquinho mais de zelo, Eu falo em questão de experiência, eu falo em questão de ser dado, porque foi isso que a gente fez até agora, se doou bastante. Então, a gente, quando a gente pega referências grandes de SAMUs regionais, todos esses SAMUs foram incorporados os profissionais que já tinham. Visando o quê? Evitar desgastes. Evitar problemas em relação à assistência, porque não é da dia pra noite que você se capacita. Ah, tá, o pessoal, lembrando, a gente frisa novamente, nós não somos contra, pelo contrário, a regionalização, ela é benéfica, né? Precisaria dela pra ter acréscimos na área da saúde, e isso é fantástico, porque, como eu te mencionei anteriormente, a população de Patos tem uma demanda gigante. Então, precisa ser olhada com carinho, sim. Só que, quando a gente fala num serviço que já existia, e que poderia ser incorporado, e que, inclusive, esses profissionais do município poderiam auxiliar os novos que estão entrando agora, a gente pensa que, talvez, se essa fosse a conduta, talvez o desfecho seria um pouquinho diferente. E a gente tentou, a gente foi na prefeitura, teve reunião, a gente tentou conversar, a gente tentou pedir, por parte da prefeitura, uma negativa por parte do consórcio em absorção desses profissionais, e, na verdade, a gente não teve. Então, a gente, até hoje, na verdade, a gente não sabe se essa negativa foi por parte da prefeitura, ou se essa negativa foi por parte do consórcio. Apesar de que, a gente acha que, realmente, foi por parte da prefeitura em ceder esses profissionais, porque, pro consórcio, teoricamente, seria lucro, né? Já ia pegar os profissionais, capacidades, que poderiam ali desmistificar, colocar um treinado com um que não estava tão treinado, e ali ir agregando conhecimentos. Então, a gente acredita mais nessa hipótese, sabe? Agora cai aí, UPA, por terra, essa questão de que não tem como incorporar. Por quê? Porque a UPA, eu fui até peito de surpresa agora com uma notícia, né, de ontem, essa semana, né, Eduardo? O Cisalp vai, praticamente, assumir a UPA. Ué, então. E aí, entra... Por que os profissionais do SAMU não poderiam ser incorporados ao Cisalp? E por que o Cisalp pode ser incorporado a profissionais da UPA? Ué, aí eu não estou entendendo mais nada, viu, Edivar? Ô, Lara, mas nessa questão, a legislação, o que que diz a legislação? Nada a respeito que se poderia ou não fazer essa incorporação? Teoricamente, eles poderiam ser cedidos, de acordo com o estatuto dos servidores, eles poderiam ser cedidos, sim, para o consórcio. E continuar trabalhando para a prefeitura. Isso, pela prefeitura. E recebendo pela prefeitura. Pela prefeitura, exatamente. E aí, uma das coisas que eles justificaram para nós foi que os servidores não seriam cedidos pela diferença salarial dos funcionários efetivos com os funcionários do contrato, que é os funcionários do Cisreúno, né, que tem uma diferença básica e salarial. Só que, o que está acontecendo na UPA e o que vai acontecer é a mesma coisa. O Cisalp vai assumir o salário dos profissionais efetivos. É diferente dos profissionais contratados. E vai ter consórcio e efetivo trabalhando. Exercendo praticamente a mesma função. Exatamente. Então, eu não vejo que isso seria um empecilho. Até porque, na verdade, o que deveria ter sido feito, ao meu ver, era, não, vamos sentar todo mundo, consórcio e profissionais, e vamos discutir aí, vamos tentar traçar uma estratégia de melhor. Tanto por parte dos profissionais que vão entrar, quanto pelos que já estão, e para a população também. Vamos tentar, como se diz, reduzir esse cone aí, fechar ele um pouquinho. Se a gente tiver mais informações, a gente consegue estruturar o serviço de urgência emergência. Lembrando que o ideal deles seria ampliar e não reduzir. Mas, na verdade, não teve. Então, só falaram que não teriam como ceder esses profissionais por essa questão salarial. Ô Paulo, você queria falar, geral, eu descortei. Outra coisa também, o pessoal da UPA hoje, eu até me solidarizo com os colegas da UPA, estão na mesma situação que a gente. Estão, assim, apreensivos. A mesma coisa que aconteceu conosco, ontem eu estava conversando com um colega. Hora que saiu essa notícia. Hora que saiu, eles estão apreensivos. Por quê? Estão da mesma forma, são informados pela imprensa também. Então, a mesma forma... Há um diálogo. Há um diálogo. E outra coisa também importante, há uma falta de informação por parte da prefeitura conosco. Eu protocolei pedidos, perguntando, baseado em qual alegação jurídica, né? Em qual... Qual é a lei que fala que eu posso ser remanejado, que eu tenho que ser remanejado no meu... Porque eu sou de cargo específico. Eu não sou um servidor da prefeitura, porque eu posso ir para qualquer lugar. Porque o meu cargo está lá, condutor de veículo de urgência do SAMU. Então, eu teria que ser incorporado ao SAMU. E o que acontece? Se não me dá a lei, você manda lá o protocolo, ele indefere essa lei, me falta informação. Tem colegas que estão com o protocolo lá esperando, e ninguém responde. Essa falta de informação é muito complicada. E o pessoal da UPA está sofrendo a mesma coisa. Fica naquela... Para onde será que nós vamos? A pergunta... Eu estava lá no meu último plantão. Para onde nós vamos? O que vai acontecer com a gente? E uma das coisas interessantes que eu falo sobre essa mudança, eu falo sobre a experiência. No meu penúltimo plantão, no meu último plantão do SAMU, na verdade, eu atendi uma ocorrência muito interessante. Eu fui chamado ali em frente ao Leãozinho para um rapaz que estava caindo em via pública à noite. Quando eu cheguei lá, o pessoal olhou e falou, mas ele está caindo de bêbado, ele está arrastando de bêbado. Ele caía no chão, rolava para um lado. E para todo mundo ele estava bêbado. Para todo mundo era bebida alcove. Porque de repente eu olhei para ele e falei para a minha colega, até a Bruna que estava comigo. Eu falei, esse rapaz não está bêbado não. O pessoal, não, mas ele está até caindo, falando enrolado. Eu falei, esse rapaz, ele deve ser diabético. Ele está com a hipoglicemia. Nós fomos lá, a Bruna foi lá e fez a hipoglicemia do rapaz e deu uma hipoglicemia de 20. O paciente ia morrer se ficasse lá. Então, isso é experiência. Se chega uma equipe lá que não tem experiência, eu não estou falando que eles não vão saber o que é a hipoglicemia, não é isso. Porque não vão dar até que medo. Falta aquele olhar clínico. Às vezes você passa batido, a hipoglicemia mata. Nós sabemos que mata. E podia passar batido e falar, não, é só um bítico, não é só uma pessoa bêbada. Pedia até para um parente levar para casa para ele dormir. E o que acontece? Ia morrer alguém. É isso que conta experiências. E outra coisa também, eu até comentei com a Lara lá fora, você vai em uma agência bancária, às vezes, você vê o vigilante lá. Você vê o vigilante lá por anos. Às vezes você já viu ele com o uniforme amarelo, viu ele com o uniforme azul. Sabe por que isso? Troca-se as empresas. A empresa que presta o serviço para o banco, ela é trocada. Mas o profissional não... Ele fica por quê? Por causa da experiência. Aquele profissional, ele sabe... Oh, não, aquele camarada ali já é cliente. Eu vou saber tratar ele. Aquilo ali não é cliente. Chega alguém suspeito ali, ele já tem experiência. Você imagina se toda vez que trocar a empresa, trocar seus funcionários, até quando? E para ficar uma equipe formada, igual a é do SAMU, de Partos de Minas, para se formar uma equipe, eu te falo como instrutor de APH. Vai mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio. Para você formar uma equipe, vai ficar redondinha, igual estava funcionando. Porque às vezes no nosso atendimento, não era... Nós nem falávamos. Um olhar. Um olhar para o outro... Você já sabe. ...sabia o que estava acontecendo. Já sabia isso aí... E vida, ela é tempo. Tempo é vida. Você não pode ficar perdendo tempo. E às vezes... Não está a questão do conhecimento da cidade, né? Também. Nós tivemos casos, né, Divá? Você vai falar desse assunto aqui depois, no próximo bloco? Não, por isso mesmo. Nós tivemos casos aí de chamada de emergência no SAMU, que a pessoa não sabia onde era. Porque tem essa questão também, que no SAMU, um segundo, um minuto, um segundo, pode salvar uma vida, né? Não é por aí? Não. Você errar uma rua ali, você errou uma rua, você pode perder uma vida ou mais de uma. Uma coisa que acontecia com o nosso lado da equipe do SAMU, já estava tão entrosada, que às vezes eu estava numa viatura, que não era a viatura que ia para aquela ocorrência. O colega estava deslocando ele no rádio. E o pessoal, sabe onde fica essa rua? A nossa equipe toda, vai por tal lugar assim e assim. Não sei, indica. E nós procurávamos já para ajudar o colega. Isso já é entrosamento de equipe. Entra. E esse negócio também é muito perigoso, porque às vezes você coloca... Eu quero deixar claro, que nós não somos... Nós não estamos aqui querendo desmerecer... Denegrir os profissionais que estão entrando agora. Isso, são pessoas que vão... Eu queria que fossem nossos... Então eles merecem uma oportunidade, né? Só que assim, eles também foram colocados em uma enrascada. Porque você pegar um profissional, eu falo, nós somos professores aqui, eu chego lá para um aluno, saiu da faculdade, você colocar ele para atender uma pessoa, ele vai ter dificuldade, não é que ele não sabe. O médico não consegue fazer isso sem ter assistência. Não dá para fazer. Só o que ele pegou no banco da faculdade, ela não consegue fazer. Uma das coisas que ninguém sabe, na faculdade de medicina ou de enfermagem, pode estar todos os enfermeiros que estiverem me ouvindo, e médicos também, não é treinado para atendimento na rua. Eles não são... Eles têm lá um... duas ou três aulas sobre aquilo ali, eles não são treinados para atender... Eles são treinados para atender uma vítima, chegando no hospital, eles vão lá. Qualquer pessoa pode até entrar em contato via WhatsApp e me falar, fala assim, eu formei medicina e eu fiquei tantos anos fazendo... tendo prática na rua. Não tem. Atendimento de rua é diferente de você chegar dentro de uma casa, atender uma parada cardíaca, uma vítima caída lá dentro, você tem que acalmar os familiares, porque ali eu não tenho segurança para tirar aqueles familiares. Eu, às vezes, no quarto da pessoa, eu tenho que levantar móveis da pessoa, às vezes, para ter espaço para me colocar os aparelhos para trabalhar. Isso não é ensinado na faculdade, não. Isso é o dia a dia. O cara é médico, é enfermeiro, é psicólogo. Isso. Né? Tem que ter tudo ali para poder saber mexer. Bom, nós vamos voltar a falar desse assunto, Edival, mas eu queria que você desse uma prévia aí do que aconteceu. Nós tivemos problemas aí com atendimento, né? Felizmente, uma pessoa teve uma parada cardíaca em uma comunidade rural que é próximo a um passo de Minas e veio ao óbito depois mesmo de ser acionado o serviço móvel de urgência por uma pessoa que estava lá do lado. Eu tenho até um áudio aqui, depois eu vou estar passando. Só para a gente adiantar, eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Nada contra os profissionais novos, logicamente. Mas aí vem a questão que a gente está colocando aqui que é a questão da experiência, né? A demora no atendimento, será que isso aí acabou influenciando para que esse paciente fosse a óbito ou não? Vai ficar a dúvida, né? Depois do intervalo nós vamos voltar com o Paulo Ferreira e a Lara Cristina aqui no nosso programa. Olha, as empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil, Funerária Patense, tem planos de assistência funerária e atendimento funerário com valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também descontos de 10 a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baete, Vajun de Minas, Serra do Salitre, acesse grupoatense.com.br ou ligue 3821-5597-3823-8362. Você participa no 388-1798, é o nosso WhatsApp. Vamos para o intervalo? 8h26, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Venha para o Colégio Universitário Unipam que a turma é massa. Além de vivenciar o mundo universitário, o ensino médio Unipam, você é acolhido por colegas e professores com a sua mesma visão de futuro. E ainda tem acesso à estrutura completa do campus com toda a segurança. Então não perca tempo e matricule-se já. Saiba mais em colégiouniversitário.unipam.edu.br ou pelo telefone 0800-940-4006. Unipam, educação que transforma. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Império por malte latão, 3,19. Coca-Cola, 2,5 litros, 7,79. Frango seara congelado, 9,98 o quilo. Linguiça pra churrasco suinco, 12,99 o quilo. Maçã de peito, 27,99 o quilo. Cochão mole bovino, 32,99 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo Moderno, Rua de Norma Céu 3, na Praça do Mercado. Café Santiago, baritário especial. Café Santiago, todo dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. No Cicobi Credit Copa, você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido, é a quinta maior de Minas Gerais e está entre as cinquenta maiores do Brasil. Cicobi Credit Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você? As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração. O sabor de chocolate, cappuccino e milho verde, cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou um supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos. Sempre presente. No primeiro turno, cariocas e mineiros elegeram governadores que apoiam Bolsonaro presidente. Paulo Castro, do Rio de Janeiro. Rumo à vitória do presidente Bolsonaro, vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil. o Museu Zema de Minas Gerais. Estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Minas e Rio votam pelo bem do Brasil. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar debate noventa e oito. Momento Unipan. Oito horas, vinte e nove minutos em Patos de Minas. Momento Unipan de hoje. FEPAM e Unipan farão entrega de três toneladas de alimentos. Hoje, hein? Também serão entregues fraldas geriátricas, itens de higiene pessoal e itens de limpeza. Os materiais foram doados pelos alunos do Unipan. A Fundação Educacional de Patos de Minas FEPAM e o Centro Universitário Unipan realizarão, portanto, hoje, nove e meia. Daqui a pouco, no hall do restaurante universitário, a solenidade de entrega de três toneladas de alimentos, dois mil itens de limpeza, mil itens de higiene pessoal, cerca de trezentos pacotes de fraldas geriátricas. Os donativos são resultado da campanha Cidade Solidária, promovida pelo Unipan desde o ano dois mil e dezessete, por meio da qual os alunos realizam doações com o intuito de ajudar instituições beneficentes de Patos de Minas. Na oportunidade, serão beneficiadas as entidades Amparo Maternal, APAI, Associação Vencer, Associação dos Remanescentes dos Quilombolas, Casa da Acolhida, Casa da Sopa Luz e Amor, Casa da Sopa Orlando de Barros, Casa da Sopa Tia Zápia, Casa das Meninas, Centro Espírita Eurípides Barçomé, Lufo, Lar dos Idosos, Eurípides Barçolufo, Centro Espírita Francisco de Assis, Fraternidade Espírita Alain Kardec, Igreja Santa Teresinha, Lar de Ismael, Lar de Paulo, Lar Vicentino Padre Alaor, Legião da Boa Vontade, Paróquia do Rosário, Poço de Assistência Chico Xavier, Comunidade Terapêutica Nosso Lar, Quarta Igreja Presbiteriana, CESPAS e Sociedade São Centro de Paulo. Portanto, Será feito daqui a pouco, Nove e meia, Unipan, Educação que Transforma. O Edivar Santos já já vai colocar o povo em rádio, mas antes eu dou um recadinho aqui, de Dornelis Imóveis, olha, se você quiser fazer um investimento em imóveis, procurem profissionais especializados, Dornelis Imóveis tem esses profissionais, e indica também o Residencial Luiz 15, que são apartamentos de dois quartos, com suíte, sala, copa, cozinha, uma, duas vagas de garagem, tem sacada na sala, quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrinhas em ilumínio, prédio é sempre partilhado, elevador inox, Residencial Luiz 15, novo lançamento de Dornelis Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Pátio, se é próximo a Nilce e Corpo da Rua da Mata, informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493, comprar, vender, seu imóvel, acesse dornelisimóveis.com.br. 8h32, Edivar, como é que está a participação do povo? A beleza, as pessoas participando, como uns 389-1798, o WhatsApp aqui da rádio, o WhatsApp aqui da rádio, mas antes daqui de eu colocar até o pessoal no rádio, O Laura, no intervalo a gente estava até conversando, os profissionais que trabalhavam no Sambu Municipal, todos eles, já foram remanejados, já para outros setores da Prefeitura? Já, todos eles, pelo menos boa parte, eu acredito, já foram remanejados sim. Mas o nível de insatisfação é muito grande? 90%. O que não foi na verdade exercendo, as funções, as quais elas foram treinadas para isso. Sim, eu falo que a gente, no geral, a gente está acostumado com uma determinada rotina, e a gente sabe que tudo que mexe com a nossa rotina do dia para a noite, te desestrutura, psicologicamente falando, e é mais do que é normal. Só que eu acho que a partir do momento que essa desestrutura te deixa fora da sua zona de conforto, acaba que é pior um pouco. A gente estava acostumado, o pessoal principalmente da assistência, estava acostumado a ir para o local de trabalho, sabia que ou ia trabalhar muito ou não, depende, a gente depende da situação, como que ia estar o plantão, mas assim, preparado para aquilo. Então você dormia sabendo, amanhã é meu plantão, estou indo para lá, vamos ver como é que vai ser. E aí, acaba que ficou tudo muito incerto, porque às vezes alguns vão para o local, mas não sabem nem o que tem lá para fazer. Então é, tem esses... Pouco menos. Exatamente. É porque a mudança, toda mudança mexe com o ser humano, às vezes algumas para melhor, outras para pior. E principalmente você que mexe nesse setor aí, que é bastante agitado, você cair no engenho, você fica quieto ali, não deve ser fácil não, a questão do depressivo que você falou aí, Paulo, ela pode pegar muitas pessoas mesmo. Olha, eu assim, graças a Deus, bem antes do salão, deles fizeram isso conosco, no salão, quem conhece o atendimento sabe que o atendimento às vezes não parava nas vítimas de depressão. Às vezes eu ia atender pessoas com tentativa de auto-extermínio, e muitas vezes meu telefone particular ficava com aquela pessoa, e eu fazia o atendimento para ela, conversava com ela após isso aí. Eu sou presbítero da igreja presbiteriana, então a gente continuava esse trabalho, na sétima igreja. E o que acontece? Hoje eu estou usando esse trabalho para ajudar os colegas, e para me ajudar também, porque eu vou falar que eu tenho sofrido muito também, eu falo que quem me vê sorrindo às vezes, não sabe a dor que tem, porque é muito difícil para mim mesmo, ontem eu passei por um acidente, ontem eu passei, eu estava particular andando, e eu vi um acidente, na hora eu parei para atender, o acidente vi que estava tranquilo, quando encostou a viatura do Samuel lá, eu comecei a chorar, eu fui para o meu carro, e falei, vou chorar, porque é muito triste aquilo ali, porque é algo que eu estudei na minha vida, eu me dediquei para aquilo ali, eu me capacitei, e outra coisa, eu não entrei pela janela, eu não pedi favor de ninguém, de prefeito, de secretário, de nada, eu não entrei lá, porque eu fiz um concurso, teve um concurso público, falando que eu ia ser de cargo específico, teve um concurso público, e eu fiz aquilo ali, e infelizmente, hoje isso não está sendo respeitado, eu fui apenas tirado de uma canetada, uma canetada, algo, eu creio que algo político, já conseguiu eleger quem queria, então, eu acho que agora, já está bom, eu acho que... Juridicamente, vocês já tentaram alguma coisa, de alguma forma de reverter essa situação? Sim, nós procuramos juridicamente, inclusive nós vamos, estaremos ingressando com a ação, qual que é a dificuldade juridicamente? É a falta de informação que a prefeitura nos dá, a prefeitura não nos dá informação, então, essa falta, porque às vezes me remanejaram, sem colocar no diário oficial, me remanejaram sem nada, sem o decreto, sem nada, apenas com o ofício da secretária de saúde, e essa falta de informação, até para o judiciário, é complicado, porque chega, mas peraí, mas isso aqui não tem invalidade legal, aí você chega no judiciário, então, estamos traçando essa estratégia, mas já procuramos, inclusive, estamos com um advogado nos assessorando, vai ser ingressado com essa ação, pedindo aí a nossa incorporação ao Salmo Regional, que é uma das coisas que vai beneficiar a população de Patos. Mas vocês têm um comunicado da secretária de saúde, se a justiça não vai aceitar isso? É porque o ato administrativo não pode ser só dessa forma, não é bagunçado desse jeito não, não é o ato administrativo. Então a justiça é que tem que exigir do poder público, é? Porque assim foi feito, o que acontece? Até mesmo a negativa de acesso à informação para o servidor, o servidor infelizmente ele é tratado dessa forma, você manda lá um pedido, igual mesmo, eu tenho aqui, para quem quiser ver, quem quiser, depois pode entrar na minha rede social lá, eu fiz um protocolo, pediu um esclarecimento ao procurador, baseado em qual lei, o que é isso? Indeferiu o meu pedido, negou a informação para mim, e me respondeu com outra coisa, que quem lê, não tem nada a ver com o que eu perguntei, me respondeu com algo assim, que não tem nada a ver, infelizmente está dessa forma, e os colegas também estão lá protocolando, agora a justiça, é lógico que a justiça está vendo tudo isso, inclusive nós estamos pleiteando muitas coisas mais, porque o dano psicológico, que foi feito com esses servidores, a forma que nós estamos sendo tratados, eu acho muito difícil, eu me capacitar a minha vida toda, eu pagar uma faculdade, eu pagar um curso, para de repente, de um dia para a noite, por causa de uma canetada, eu chegar, e eu aposto, porque assim, eu posso, a pessoa fala, mas você está trabalhando, tudo bem, eu estou trabalhando, mas eu especializei, estudei, igual sou a estudante, para ser jornalista, você tem o direito de reivindicar, agora o outro ponto, que eu quero te perguntar, perguntar para os dois também, com relação a Câmara, os vereadores, é isso, vocês procuraram, se tiveram lá, acesso, na tribuna, não, tem algum vereador, comissão de saúde, da Câmara, e aí? Olha, eu vou falar uma coisa, com respeito a todos os vereadores, de passos, eu acho que nem vereador, tinha empatos, porque até hoje, está essa situação, ninguém, um vereador, procurou para a cidade, e vereador, inclusive, alguns falavam assim, acho que nós procuramos, a pessoa procurou, ajuda a nós, fica tranquilo, vocês vão estar empregados, sabe assim, e nem, porque pelo que eu conheço de lei, qual que é a função do vereador, da Câmara Vereador, é fiscalizar o executivo, mas assim, os vereadores não procuraram, infelizmente, eu estou sentindo falta hoje, inclusive, vereador que se elegeu, nas costas da saúde, inclusive, vereador que se elegeu, nas costas da saúde, hoje virou as costas para nós, assim, não sabe nem o que está acontecendo, ou então, está do lado de uma atrocidade, dessa que está sendo feita, eu sinto falta, foi até orientado, a gente procurar a Câmara Municipal, mas eu acho que a Câmara, como servidores, que tem a função de fiscalizar o executivo, eles já deveriam ter procurado, inclusive, com essas situações que estão acontecendo, tanto de denúncia que está acontecendo, de coisas que estão acontecendo erradas aí, que até queria deixar claro também, que muitas pessoas no consórcio estão achando que é servidor do SAMU, que está fazendo essas denúncias, mas o servidor do SAMU não tem nem como adivinhar onde estão essas ocorrências, é verdade, e não tem de lá. Ah, vamos cá, com as participações, agradecendo que o pessoal está participando, que você ouça, Alô, Clédo, grande abraço, obrigado também pela sua participação, manda um abraço aqui, um bom dia para o Vagre, do Barre Itamaraty, está mandado, quem mandou, quem não colocou o nome, coloca aqui, ah, tá bom, é o próprio Vagre, está certo, o Reginaldo Assis, obrigado também pela participação, manda um alô aqui para o Dona Paulinho Nogueira, é o vinte número um dos, da programação, o Dona Paulinho está sempre curtindo aqui o programa, Dona Paulinho, obrigado, bom dia para o senhor também, os antigos funcionários, além de conhecer bem sobre o atendimento pré-hospitalar, tem muito conhecimento na área rural do município, e já é de conhecimento de muitos, que, ontem inclusive teve um óbito, que o Samuel não sabia chegar em Arraial dos Afonso, é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho, viu, Arraial dos Afonso, esse falando, daqui a pouquinho eu vou colocar no ar, a respeito disso, o Eloy Boy, vou colocar o áudio do Eloy, o que, vou colocar o áudio do Eloy, deixa eu voltar aqui, volta meu filho, volta aqui, pronto, aí ó, Alô Eloy, Jota, bom dia pessoal aí, é o mês que fizeram com eles aí, fizeram com o pessoal que trabalhava no CDI ali, no Marabá, né, era tudo arrumadinho, tudo tocava beleza, aí veio a Santa Casa, ah, você vai pra tal lugar, você vai pra tal lugar, isso aí foi uma coisa muito surpreendente, inclusive as pessoas que trabalhavam lá, também doerceram, eu tenho exemplo em família, que doerceu, porque era um lugar que eles trabalhavam, trabalhou a pandemia toda, dando o maior sufoco, e realmente é um descaso, não foi levado em consideração quem passou a mensagem, que foi o Eloy Borges, que me passou a mensagem, que falou na espécie disso, o Hamilton, né, bom dia, não esqueça, tá, sobre a terceirização da UPA, é, nós já comentamos aqui, Hamilton, eu vou falar mais um pouquinho a respeito, eu tenho que clicar aqui, Cleber, oh Cleber, bom dia pra você, meu amigo, é, deveriam ser usados como estudores, os que já estão entrando, experiência, conhecimento prático, que não se perderia, é a opinião aqui do Cleber, também que está passando com a gente, o Marcos, eu tenho uma dúvida sobre o Salão Regional, se uma pessoa, de uma cidade vizinha, precisar de socorro, gente, como será feito, se a cidade está longe, de Patos, a pessoa morre no trajeto, dependendo da ocorrência, queria saber a logística disso, não seria melhor cada cidade, ter o seu socorro, ao invés de Patos e Minas, eu sei que... Mas depende da cidade, né, se for muito longe, lá vai ter, né, pra ter a unidade lá, né, é dessa forma, Valeria, é bom dizer, o Paulo quer falar, exemplo aí, nesse caso aí, o que que acontece, o Salão de Patos e Minas, ele tinha quatro ambulâncias, né, contando com uma moto, eram três ambulâncias, duas, uma avançada, duas básicas, e mais a moto durante o dia, que atendia somente a população de Patos e Minas, agora, tirou-se a moto, e trouxe, disse que mais duas ambulâncias, vão ficar cinco, só que aí, acho que não contava a população, que vão, essas ambulâncias vão sair de Patos pra atender Guimarães, acho que é Guimarães, Lagoa Formosa, e atender Presidente Oregal, a zona de Presidente Oregal, é tão grande, zona rural, que até na beira da 040, você imagina uma pessoa... Ali, ali dá pra não, pra perder mesmo, o Presidente Oregal, é um município, não tem, eu até falo, um acidente, você imagina, na horário de pico, aqui à tarde, você sair com a ambulância, deslocar, e chegar até Presidente Oregal, às vezes uma vítima, com perca volêmica de sangue lá, como é que vai fazer? É, o Eduardo tá passando aqui, um outro assunto, tem nada a ver, eu vou participar aqui, daqui a pouquinho, eu falo, viu, da sua participação, depois eu vou dar uma conferida aqui, pra gente, a Angelita Fernandes, Esbude, essa experiência que faz a diferença, há algum tempo, minha mãe, que é diabética, estava com mal, muito mal na cama, e nós chamamos o sabor, para levá-la ao hospital, chegando eles, a enfermeira, olhou, examinou e disse, não precisava levar, faz ela se alimentar, mesmo que seja a força, e ela vai ficar bem, foi assim mesmo, força guerreiros, é o que tá passando mensagem aqui, da Angelita, o Antônio, tem algum sindicato, tem algum sindicato, que representa vocês? Não, não, que poderia até, inclusive, virar, mas seja procurado, não existe, será? Não, aqui, nesse caso, o Sem Saúde, não poderia, o Servidor Público, é, o Sem Saúde, do Belo Horizonte, não poderia, estar ajudando nesse sentido? Não, acredito que não, assim, não, e no seu caso, por ele ser servidor municipal, seria o, 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 inclusive, alguns servidores procuraram lá, mas, assim, pelo que eu sei desses servidores, não posso responder por eles, não foram muito bem auxiliados, não. É, nesse caso aí, eu acho que deveriam reunir o grupo de servidores, ir lá e conversar com o presidente, né, e eles têm que dar assistência, vocês são os servidores do município, né, ele vai no áudio. Pois é, vou colocar aqui agora, então, você, pessoal, a gente já comentou aqui, já para a gente, enquanto você procura aí, enquanto você procura aí, eu dou um recado aqui, ó, deixa eu dar um recadinho aqui, as empresas do grupo Patense, Minasaf Brasil Funerária Patense, tem planos de assistência funerária, de atendimento funerário, valores acessíveis, também descontos de hospitais, clinicamente, laboratórios, dentistas, entre outros, agora também, desconto de 10 a 15% da sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos Lagoa, Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Ajude Vila, Serra do Salitre, acesse grupo patense.com.br, ou ligue 3821-5597, 3823-8362. Diga lá, Eduardo. Bem, beleza, até o Shell nos passou uma outra mensagem também, falando mais ou menos, do mesmo caso que aconteceu essa semana, de uma pessoa que precisou de um atendimento médico de urgência, foi acionado o SAMU lá na comunidade de Ariane, e o SAMU acabou não indo lá, para poder fazer esse atendimento, a pessoa veio para o hospital aqui, através de terceiros, e depois, infelizmente, acabou perdendo a vida. mas esse caso aqui é o outro, que aconteceu ontem. Presta atenção. Tá muito baixo esse áudio, não faltava num áudio, porque não tava sobri nada, vamos lá. Bora? Bora? Hoje, por volta das 14 horas, eu estava fazendo um serviço ali em Arraial dos Afonso, numa fazenda ali, dois quilômetros do Arraial dos Afonso, quase dentro do Arraial mesmo, e o funcionário da fazenda lá, passou mal, desmaiou, infartou, lá perto de mim, ele tava me serventeando, fazendo a massa pra mim fazer o serviço. Eu liguei pra SAMU, e a SAMU, não conseguiu, prestar o atendimento, porque, eles alegaram que não sabe, onde é o Arraial dos Afonso, não sabia onde era o Arraial dos Afonso, e como eu não sei, aquela rodovia também, eu não sabia explicar pra eles, onde era a rodovia que dá acesso ao Arraial dos Afonso. Aí eu expliquei pra eles, como que chega no Arraial dos Afonso e tudo, e a menina falando que não sabia onde que é, e tal, e depois de muito tempo, a ligação caiu. Eu liguei pro Corpo Bombeiro, conversei com o pessoal do Corpo Bombeiro, o Corpo Bombeiro falou que não podia ir, que era pra ligar, de novo pra SAMU. Aí eu liguei pro Polícia Militar, porque lá na fazenda, tem uma localização, a localização, aquela plaquinha que tem em todas as fazendas. E a Polícia Militar também pediu pra me ligar pro SAMU, e eu liguei, foi a mesma ladainha, menina falando que não sabe onde que era o Arraial, e, e depois de muito tempo, ela passou pra médica, e a médica foi, começou a me fazer umas perguntas, e nesse prazo, o moço morreu. E ele veio a óbito, porque demorou muito, o atendimento. Aí, com muito custo, eu consegui falar lá com a funerária, a funerária chegou lá, no Arraial dos Afonso, e, mas aí precisava do médico, pra dar o atestado lá, né, falar que o moço foi a óbito. E, foi a maior confusão, cara. Aí, eu queria que você falasse aí na rádio, porque esse pessoal não sabe onde é o Arraial dos Afonso, deixou de atender uma pessoa, a pessoa foi a óbito, porque falar que não sabe onde é o Arraial dos Afonso, um distrito tão conhecido aqui em Patos de Mendes, era que esse pessoal que trabalha na SAMU, esse pessoal que entrou agora, eles não sabem onde são as localidades aqui de Patos de Mendes, Arraial, por exemplo, Major Porto, Pindaibas, Alagoas, será que eles não sabem onde é esse lugar, porque, aqui, ó, quase dentro de Patos, sete quilômetros daqui, o moço morreu, porque eles não sabiam onde que é o Arraial dos Afonso. Cobra desse pessoal aí pra nós, Toninho, é um absurdo, cara novo, cinquenta e três anos de idade, foi a óbito, porque falta de socorro, negligência da SAMU, falar que não sabia onde era o Arraial dos Afonso, ficou questionando qual cidade que fica lá o Arraial dos Afonso, qual rodovia que é o Arraial dos Afonso, é um absurdo, né, o atendimento aqui dentro de Patos, não sabe onde que são os distritos de Patos de Minas. Bom, é um áudio que me foi enviado, depois que até, a gente já tinha anunciado que ia bater esse pacu, vocês iam fazer uma colocação, aqui, né, nós aqui não podemos afirmar categoricamente que ele faleceu devido a pessoa não saber onde era o Arraial dos Afonso, isso aí eu acho que o seu médico vai testar uma investigação depois pra chegar a essa conclusão, nós não estamos aqui pra fazer esse tipo de julgamento, mas a opinião de quem estava lá do lado, ele tem esse posicionamento, né, pra chegar daqui a Arraial dos Afonso, na sua opinião, quantos minutos que leva mais ou menos? Daqui a Arraial dos Afonso, como não tem muito trânsito, você vai subir ali pela Marabá, você vai gastar em torno aí de uns oito minutos, sete, oito minutos? Oito minutos daria pra dar um atendimento no infartado, dependendo do tipo de, aí gente, aquilo que a gente falou aqui, eu não sou médico, aqui não tem nenhum, eu acho que nenhum médico daria conta de dar essa informação, sem examinar o paciente, foi muito certa a sua fala, nós não podemos ser levianos ao ponto de falar que ele morreu, por causa disso, nós não podemos falar se ele morreu devido a isso, não dá pra saber, mas é uma coisa que nós também podemos saber, é inadmissível não saber um lugar tão fácil, e outra coisa interessante, o atendimento do SAMU não se resume a ir a uma ambulância, ele se ligou pro SAMU, ele falou, tem uma pessoa aqui que não recebe, o primeiro atendimento é feito por telefone, por telefone, e outra coisa, eu vou fazer o que com a pessoa? É igual mesmo me ligar, falar, tô com uma criança engasgada, o que que nós fazemos? Olha, vi a criança, que às vezes não dá tempo de chegar lá, dá tempo, enquanto a equipe tá deslocando, a minha equipe já tá deslocando, mas aí eu tô fazendo o que? Ou põe esse paciente no chão, no local rígido, começa a comprimir o tórax dele, vai entre os mamilos dele, seria esse o caso também lá, né? Isso sim, se a vítima não respira e não tem pulso, já foi informado isso ao pessoal do, eu não sei se foi feito isso pessoal, tô falando assim, tô só falando, mas assim, qual que seria? De acordo com o relato, de acordo com o relato, é orientar a pessoa, já ir comprimindo essa vítima, porque muitas pessoas não sabem, mas aqui no Brasil, uma das grandes causas de morte, é porque às vezes a pessoa liga, e ela fica esperando a ambulância, sem fazer nada, sem fazer uma compressão torácica, e essa vítima vai perdendo, vai morrendo as células dele, por quê? Porque ele não tá tendo uma oxigenação correta, não tá tendo uma compressão correta, e isso tudo é informado via telefone, pelo médico regulador, que tá lá na hora, que tem essa função de fazer isso, não estou dizendo que não foi feito isso, tá? Eu tô falando no relato, tá? É a questão desse concorso mesmo, o que tu falou aí. E o que que acontece? A gente fala muito isso, né? A gente ministra muito treinamento, a gente, é uma coisa que a gente bate na tecla, tempo é vida. Então ali, precisa, não sei como que foi a sequência de informações, porque a sequência de informações, é o que ajuda, e eu falo que no serviço de atendimento móvel, de urgência, é muito complexo, porque você não tá vendo, é aquilo que você escuta, e você tá numa sala de regulação, né, escutando tudo isso, às vezes é um pouco complexo, mas aqui a gente já tinha a rotina da seguinte maneira, o médico entendeu que era algo grave, já mandava deslocar a ambulância, ó, vai sentir do tal lugar, assim, assim, assado, que eu já mando a ocorrência. A ambulância já saía, não esperava chegar a ocorrência não, às vezes não dá tempo, porque ele vai formular, ou às vezes o próprio médico regulador orienta, olha, coloca o paciente no carro, vai interceptar a ambulância, a ambulância tá aí na caminho, não perde tempo. Pra não perder tempo. Exatamente, porque o tempo ali é fundamental, então, a gente, né, pra falar mais detalhadamente, a gente precisaria saber da sequência de informações, mas assim, a Raial dos Afonso é muito perto, pra ele ter tido esse tempo todo de ligar no SAMU, de ligar no Bombeiro, de ligar na PM, e retornar a ligação pro SAMU. Bom, eu tenho que fazer mais um intervalo, esse assunto, a gente vai voltar a falar, logo depois do intervalo, porque nós temos que aguardar agora uma investigação, né, porque isso aí a polícia vai investigar, vamos saber mais detalhes, se possível até, a gente vai falar com um parente, mais próximo, quem estava próximo era essa pessoa que deu a entrevista, né. Eu tenho que fazer mais um intervalo, só dar o recado do Cicobi Crede Copa, que está entre as cooperativas de crédito, que se destacam no Brasil, sinônimo de solidez e economia, aos seus mais de 14 mil cooperados. Está estrategicamente situado nas principais regiões de Minas, todo esse potencial das regiões onde atua, é a motivação para o Cicobi Crede Copa alcançar cada vez mais resultados para seus cooperados. Seu modelo de gestão tem reconhecimento nacional, com ações que garantem premiações em diversos concursos, elevando a competitividade do seu modelo de negócio. Cicobi Crede Copa, pensando hoje no cooperativismo de amanhã. Vamos para mais um intervalo, 8h53, Montamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você? As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração no sabor de chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou um supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos. Sempre presente. No Cicobi Crede Copa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a quinta maior de Minas Gerais e está entre as cinquenta maiores do Brasil. Cicobi Crede Copa mais que um banco a nossa cooperativa de crédito. Fala, presidente Lula. Você sabe que quando eu governei esse país a vida da família é melhor. Mas eu quero falar do futuro. Garanta a você, vamos voltar a gerar emprego, fortalecer o salário mínimo e negociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da flora. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula, presidente. Rádio Correio. Os assuntos que estão na boca do povo estão lá. Voltamos a apresentar debate noventa e oito. Oito e cinquenta e quatro empatos em Minas. Edivar Santos, vamos fechar aí as participações. Agora não dá para faltar mais algo. É, então, tudo bem. Vou colocar aqui, ó. A Patrícia Maria, bom dia. Quantas vidas vão ter que perder mais por falta de competência? Palmos, parabéns. Você é um grande profissional e está fazendo muita falta. É a Patrícia Maria que mandou aqui a mensagem. A dona Marlene, que até é mãe, de um enfermeiro também, mãe do Caradão, trabalhando na Santa Casa, ela está perguntando, não teve chamamento do Estado? Por que os funcionários do SAMU não fizeram a prova na época? Na verdade, por inúmeros motivos. Os condutores, a começar, porque eles não podem ter acúmulo de cargo. E a gente, o pessoal do SAMU mesmo queria manter o SAMU municipal trabalhando, não fazer parte do consórcio, porque assim, até para os outros colegas que não iam participar, ia ficar aquela aquele peso. Então, porque até de última hora, o pessoal realmente acreditou que teria essa incorporação. Agora, Laura, o salário do pessoal que está entrando agora é menor do que o que estava antes? É menor, o salário do consórcio é menor do que o do servidor da prefeitura. Mas a diferença é muito grande dependendo da função? É. É muito grande. Tem uma interessante que é o seguinte, esse cargo, às vezes ele pode se tornar político, porque é o seguinte, ele fez o processo seletivo, o consórcio tem a obrigação de dar, de apenas contratar ele naquele, agora o tempo que vai ficar com ele, pode ficar com ele um mês, você pode ir embora. É um processo simplificado. Simplificado. Isso ali é o, é, que ir? Às vezes pode ser, porque... Quem indica? Pode ser quem indica, porque às vezes, vamos supor, tem um prefeito lá de uma cidade, tal lugar, e fala assim, eu tenho um primo que mora em Patos. Acabou. Não estou dizendo que aconteça isso não, tá gente? Pode ser que aconteça, futuramente. É, porque não tem muita transparência, né, pelo que a gente está entendendo. Eu podia pedir demissão do meu cargo, que é público, meu cargo que é específico, que eu tenho garantias, vou para o consórcio, chego lá amanhã, dois, três meses depois, ah, Paulo, não quero ser mais aqui não, me manda embora, eu fico desempregado e sem nenhum, sem outro. Ah, tem, tem, no tempo já era, tem pessoas apoiando, mas também tem pessoas contrárias ao trabalho, e você está falando, a Valéria está dizendo o seguinte, quando algumas pessoas estão no serviço, eles não dão valor, o pessoal da saúde, a maioria das vezes, está preocupado só com saudades, viu ela? Vai nos postos de saúde, up, vê o pouco caso que fazem com você. Então, mudanças sempre são boas, é a opinião da Valéria, que não, não vai mudar o nosso salário, não vai continuar o mesmo. Ela vai continuar o mesmo. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, um caso desse aí que aconteceu, vai para a conta de quem, Edmar? Esse óbito aí, vai para a conta de quem? Houve negligência ou não? Isso aí tem que ser apurado, porque não pode ficar sem apurar. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, você tem mais alguma consideração final? 30 segundos aí para você falar? Vou te agradecer a todos aí, Edmar, pela recepção e também me colocar, pedindo também que a gestão pública, que ela olhasse por isso aí, que ela se importasse um pouco mais com a população de Patos de Minas e eu acho que ainda dá tempo, ainda dá tempo de sentar com o consórcio, de conversar, sentar com o servidor, falar, ó, vamos voltar, nós erramos isso aqui, eu acho que tudo pode ser consertado e quantas vidas vão ser salvas se deixar essa picuinha de lado, se deixar esse ego do lado e falar assim, não, vamos deixar nossos egos de lado e vamos lutar por vidas, vamos sentar o consórcio, sentar a prefeitura, vamos incorporar esses servidores, quem vai ganhar com isso é a população e a população tem que cobrar mesmo, porque ela paga por isso e é um direito dentro. Bom, foram dois casos já, o Shell denunciou um adoreado e agora esse do Real Desafundo. Mas nada contra o pessoal que está trabalhando hoje no SAMU regional. Não adquirir a experiência necessária com o passar do tempo, mas com certeza, se vocês, mais antigos, estivessem trabalhando juntos, essa experiência iria agregada. Não dá mais tempo, Edivalara, obrigado pela presença aqui no programa. A gente que agradece. Dá um abraço no velho, não dá turma lá. Está ouvindo o programa, eu chamo, eu chamo ele de assombração, ele me chama de assombração, eu chamo ele de assombração. Edivalara, até amanhã. Você não quer voltar amanhã? Até amanhã? Não, amanhã é sábado, né? Eu só tenho perdido os dias de semana, vai ficar no feriado. Até segunda. Até segunda-feira. Obrigado pela audiência. Em nome do Cicoba, em Crené de Copa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito do Orneles Imóveis, compra, venda, Copato, sabor e qualidade, sempre presente na sua mesa, Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, dois, três, oito, três, meia, dois. O acesso é grupoatense.com.br e Unipan Educação Transforma. Vem aí, eu também, Ana Marques, com o Rádio Ajuda. Na sequência, o Adamar Gomes, com o Esporte, Bernardo Franco, com o Radar. Voltamos na segunda. Bom fim de semana. Bom dia, Capital Nacional do Milho. Debate noventa e oito. Sua voz na clube.